Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando todas as funções e permissões de dentro do aplicativo Amazon Shop no seu celular. Então se liga no vídeo até o final que são informações e funções muito importantes de você estar ativando dentro desse aplicativo no seu dispositivo. Então o que você vai estar fazendo aqui no seu celular? Você vai vir até as configurações do seu dispositivo. Logo após isso você vem até em APPs. Dentro de APPs você vai apertar em ver todos os aplicativos. Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Amazon Shop, seleciona o mesmo aonde aqui você vai procurar pela opção de permissões. Seleciona a opção de permissões e dentro de permissões vai ter permissões do APP. Então vai ter permitido e não permitido. Aonde todas as funções que estarão desativadas do seu aplicativo estarão em não permitido. então as permissões básicas que você tem que ativar serão todas essas aqui dentro desse de não permitido. Você vem até em arquivos e mídias, seleciona, coloca permitir durante o uso do APP, vem até em câmera, coloca permitir durante o uso do APP, vem até em contatos, coloca permitir, vem até a opção que vai ter aqui de localização, coloca permitir durante o uso do APP, vem até a opção dispositivos por perto, coloca permitir, vem até a opção de microfone, coloca o permitir durante o uso do APP e você vem até a opção de telefone e coloca permitir. A partir do momento que você selecionou cada uma dessas opções e colocou permitir, já vai estar utilizando ela normalmente dentro do aplicativo Amazon Shop no seu celular. então são configurações e permissões que você tem que ter já permitido aqui dentro desse aplicativo para você estar utilizando todas as funções básicas dele aqui no seu celular, como arquivos e mídias, a câmera, contatos, localização, microfone e telefone. então são funções e permissões básicas de você estar fazendo. E não mais era só isso, espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família Jotec Fone. Até a próxima pessoal!